Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Olha só o Motorhome top, vale a pena você dar uma olhada nesse, muito lindo mesmo. Mas se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça, isso ajuda muito o nosso canal, tá legal? E também deixa um like aí no vídeo, pessoal, isso também é muito importante para o nosso trabalho aqui, tá legal? E aí está, Motorhome, é um ônibus, né, da Scheid, top de linha, hein, muito bonito, muito bem conservado, no detalhe é para você essa lateral, né, do veículo, veículo muito bonito, uma pintura personalizada também, a lataria também está em ótimo estado, tem rodoar, como a gente pode observar, e aí está o painel frontal, muito bonito também, é um ônibus mais robusto da Scheid, que está disponível, que está à venda, exatamente, pessoal, é um ônibus, ano 1990, ele está com apenas 213 mil quilômetros rodados, segundo o anunciante, Motorhome aí, completo, né, 1990, motor a diesel, segundo o anunciante, ele foi reformado no ano de 2021, foi Motorhome sempre, né, desde zero, procedência total, todo revisado e reformado, tudo colocado novo, e depois da reforma, não foi mais usado, segundo o anunciante, marca Scheid, né, motor da Volkswagen MWM, quatro cilindros, 115 cavalos, a economia faz em torno de 7 quilômetros por litro, motor novo, né, segundo aí o anunciante, olha só no detalhe, o painel traseiro, também um veículo realmente top de linha, quem gosta de veículo um pouco maior, e também uma montagem muito bonita, como a gente vai observar já já na parte interna, está aí uma grande oportunidade para você, olha só o painel traseiro também do veículo, muito bom, motor MWM, como eu falei para vocês. Empreagem nova, correias novas, tanque de diesel é de 100 litros, reservatório de água 300 litros, água servida 400 litros, seis pneus novos, rodoar, sapatas hidráulicas, lâmpadas toda em LED, elétrica hidráulica toda nova, e os móveis internos também toda nova, tem cozinha externa também, que o pessoal fez novo, e a plotagem do veículo também muito bacana. Os pneus também estão novos, como vocês podem ver aí, tudo novinho em folha, reformado, né, então o veículo que está pronto para viajar. Tem também um gerador de energia, como vocês podem ver, está na tulha, guardadinho, que também ajuda muito aí na estrada. Lembrando a vocês que a gente não tem vínculo com os proprietários, a gente não ganha nada aqui com os anúncios, tá, a gente tenta mostrar aí o máximo de detalhes possíveis para vocês, a única coisa que a gente sempre pede é que vocês deixem aquele like no vídeo, isso já ajuda bastante a nós aqui, tá bom? E aí está o painel do veículo, todo também customizado, né, o pessoal fez todo um acabamento, tanto no painel, os bancos também bem confortáveis, veículo aí da Volkswagen, né, veículo muito bom, motor MWM, pronto aí para viajar. Como eu mencionei, foi todo reformado, móveis também todos novos, sempre foi motorhome. Olha só, então, os dois bancos do motorista e do carona, bancos bem confortáveis e tem muito espaço interno esse veículo. E também bem confortável, né, você que gosta do veículo maior, precisa de um veículo maior, tem aí uma oportunidade para você neste veículo aqui. O proprietário está vendendo, já já vou passar para vocês o valor também que ele está pedindo e também tem o contato do vendedor aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês. Enquanto a gente vê a parte da sala, uma sala com uma dinete bem grande, que dá para sentar seis pessoas tranquilamente, tem ar-condicionado split bem acima ali da dinete, bastante armários aéreos também nos dois lados, né, e a cozinha fica logo na porta de entrada, a cozinha também bem bacana, fogão cooktop duas bocas, tem o micro-ondas, uma pia também bem grande, torneira e bastante armários, tanto os aéreos, né, que são bem acima da porta e dessa cozinha, e nessa parte de baixo também do fogão, da pia, também tem bastante espaço para guardar as coisas. E na frente da cozinha tem também todo esse acabamento, né, o banheiro também que a gente já vai mostrar para vocês no detalhe em seguida, e lá ao fundo o quarto principal, o quarto também muito aconchegante, quarto muito bom desse veículo, tá bom? Está, pessoal, o motorhome já um pouco maior, que a gente está garimpando aqui para vocês, veículo muito confortável, muito bonito, uma montagem muito bem feita, toda reformada, né, móveis então todos novos, nunca foram usados aí, segundo o anunciante. Sofá na direita também, bem espaçoso, bem grande, janelas nas duas laterais, todas as janelas com cortinas e muitos armários aéreos também, nessa sala e cozinha. O veículo então, que está à venda, com certeza esse você vai precisar, ele não colocou aqui a CNH, mas precisa a C ou a D, né, então você precisa ficar atento também nesses detalhes. O proprietário também aceita a troca, então você pode entrar em contato com ele, se você ficou em dúvida com alguma coisa, ou quiser negociar, já pode entrar em contato com ele, que ele também aceita a troca no negócio, tá? O veículo tem dois ar-condicionados, um a gente viu na sala, o outro no quarto, bem acima ali na lateral, quarto também bem grande, bem espaçoso, tem janelas nas duas laterais, com cortinas também, armários aéreos nessa parte ao fundo, e antes ainda, tem também bastante lugar para guardar as coisas aí do quarto. O banheiro também muito espaçoso, um banheiro muito bem acabado, né, como vocês podem ver, é um vaso de pedal, tem essa bancada também com torneira, ducha higiênica, uma janela bem bacana também no banheiro, e o chuveiro separado aí do vaso, também é bem interessante. E o valor já vai aparecer aí na tela para você, R$ 429.000,00. Essa é a pedida para este motorhome, como vocês viram, é um motorhome top de linha, motorhome muito bom mesmo, acabamento aí muito bem feito, todo reformado, tanto a parte externa, quanto a parte interna, né, está tudo realmente muito bonito neste veículo, tá bom? Espero que vocês também tenham gostado, já deixem nos comentários, se você gosta desse tipo de motorhome, motorhome um pouco maior, né, ou você profere motorhomes menores aí, de van, combi, né, tá bom? Já deixa aí nos comentários a sua opinião para a gente, e também no valor, se está justo para esse tipo de veículo, tá legal? Um grande abraço aí para vocês, nós vamos voltar amanhã, com mais motorhomes à venda. Tchau, tchau!